A gente parou na para-cumplitude, para-consistência, para-cumplitude, reger e ter excluído. Por quê? Porque é possível uma circunstância em que A não vale, A recebe zero e não A recebe zero. Um exemplo dessa circunstância, uma prova matemática, uma prova construtiva, dentro de uma concepção construtiva da matemática, que não tem uma prova de A e não tem uma prova de não A. Para-consistência, concebe situações em que A e não A, onde recebe o valor único. Em uma circunstância em que isso seja possível, informação, informação conflitante, algo que a gente recebe toda hora. Beleza. Aí agora eu quero pressionar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais essas duas, essas motivações, né? É assim, motivações, é para mostrar que a rejeição de que seja excluído, ela tem uma motivação ontológica, ela pode ter uma motivação ontológica e uma motivação epistêmica. Assim como a para-consistência pode ter uma motivação ontológica e uma motivação epistêmica. Vou mostrar aqui, as duas, as duas são possíveis. E, naturalmente, na concepção ontológica, na motivação ontológica da para-consistência, a lógica profissionista e a lógica clássica são conciliadas. Na motivação epistêmica, você pode conciliar as duas. A mesma coisa acontece na para-consistência. Na motivação ontológica da para-consistência, você não consegue conciliar a para-consistência e a lógica para-consistência, lógica para-consistente e a lógica clássica. Na motivação epistêmica, você consegue conciliar. Esse é o ponto. Então, veja. Bom, a leitura ontológica da lógica profissionista, tanto a lógica profissionista quanto a para-consistência, são, permitem, uma leitura ontológica e uma epistêmica. A leitura ontológica da lógica profissionista, a gente encontra, por exemplo, do Brauven, que a existência do objeto matemático e a verdade das proposições matemáticas dependem de construções mentais. Bom, então veja. Se a verdade... Veja, a gente está refinando um pouco, a gente está refinando um pouco, tornando um pouco mais preciso aquela discussão que a gente teve um pouco antes do intervalo. Se a existência dos objetos matemáticos, a verdade das proposições matemáticas depende de construções mentais, então, a lógica profissionista ainda trata de verdade, só que uma verdade concebida de modo realista. É uma verdade que depende das construções mentais. E, concebida dessa forma, não dá para conciliar a lógica profissionista com a lógica clássica. Tá, exatamente. Concebida dessa forma, não dá para conciliar a lógica profissionista com a lógica clássica. Por quê? A não ser que você tivesse duas noções de verdades diferentes, o que é indesejado. Você pode ter uma verdade intuicionista e uma verdade clássica para tratar dos meios ou dos gestos. Não faz sentido. É um preço alto a pagar. Você tem duas noções de verdades trabalhando ao mesmo tempo. Então, essa abordagem da lógica intuicionista, que considera que a verdade das proposições matemáticas depende de construções mentais, nessa perspectiva que eu chamo de abordagem ontológica da lógica profissionista. Bom, e tem também uma abordagem ontológica da paraconsistência. Não, é só o que eu tinha visto por aí. Tem uma abordagem ontológica da paraconsistência. Que abordagem ontológica é essa? É o dianteísmo. Bom, o que é o dianteísmo? O dianteísmo é uma tese que diz que existem contradições verdadeiras. Então, o exemplo que eu dei aqui foi de uma busca na internet que você encontra informações contraditórias ou de uma situação que você pergunta para alguém, pergunta para outra pessoa e dá informações contraditórias sobre um assunto qualquer, uma data, uma prova, a direção a tomar e tal. Nesse sentido, nesses exemplos, a gente não está falando de proposições verdadeiras, mas o dianteísmo sustenta que, tudo bem, existem informações contraditórias, mas, além disso, existem algumas proposições verdadeiras que são do contraditório. Isso, essa é a tese fundamental dessa posição chamada dianteísmo. Bom, vamos ver. O paradoxo do mentiroso é o mais difícil de que a gente está com um contraditório. É o mais difícil de contar, mas é uma contradição que diz respeito à linguagem. A linguagem é o pensamento, ela representa uma característica da linguagem, ela não é independente da linguagem, ela não é, digamos, independente da mente humana. Precisa trabalhar a linguagem naquela maneira. E outra coisa, ela é uma propriedade de algumas linguagens. É um paradoxo que acha que é isso? Não, quase que é uma discussão. É uma discussão. Mas o próprio Prist diz que o exemplo do mentiroso é um exemplo muito frágico para a diretriz. Aí ele dá uns exemplos que são muito pouco plausíveis. Ele dá exemplos como sentimentos contraditórios, repulsas junto com... Você pode ter um texto recente que ele dá um exemplo de... Ao mesmo tempo que se você vir um acidente, aquilo de causa de repulsa, você se sente com perigo a olhar. E pode dar a ideia no sublime, né? A ideia estética no sublime, que é justamente se tiver um recurso junto com o tratamento. Sim, deve ser. Ele não menciona isso, mas é parecido com o exemplo que ele dá. Sem dúvida, é parecido. Mas aí é uma outra discussão. E eu acho muito pouco plausíveis. Os exemplos do Prist e Gárdia, eu acho pouquíssimo plausível aquilo que ele fala. Mas aí é uma outra que vai ter uma conversa. E aí ele dá exemplos que você... Se você entra numa sala, você tem um momento que você não está nem dentro nem fora, mas esse momento que você não está nem dentro nem fora, você também está simultaneamente dentro e fora. Aí ele faz uma análise meio-americana, que você não está falando com isso aí é... O que ele é o que ele sabe, não é tipo uma tentativa de explicar o processo de rompe a ação, né? E o instante presente por uma fronteira que é o passado e o futuro, é, basicamente, tem registro de teorias, na antiguidade tardia, assim, que sustentava muito pra você poder explicar esse processo. No caso de você estar entrando na sala, você não entrou ainda com esse segmento aparato, está ficando forte, você está indo com um processo de alteração. é, não era, então você vai falar uma boa teoria, mas é comum fazer apelo à contradição pra você conseguir explicar o instante em que você está mudando, mas aí não mudou. Sim, né? Aí não é de um sincrático dele, pelo menos. Sim, mas, bom, olha só, eu acho muito pouco plausível, mas é uma outra conversa, né? A analisar a plausibilidade dos exemplos de dialetéia, que eles chamam isso de dialetéia. Dialetéia é uma sentença ata ao que há, verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou, ata verdadeira e não ata ao mesmo tempo. Isso, isso... Mas, o ponto é o seguinte, independentemente da plausibilidade da tese dialeteísta, né, de que existem contradições verdadeiras, ou seja, se existem contradições verdadeiras, a lógica pra lidar com o mundo tem que ser paraconsistente, porque o mundo não é trivial, certo? Isso é um fato. A gente constata que o mundo não é trivial, né? É bom, mas se há contradições verdadeiras e o mundo não é trivial, a lógica que cuida do mundo é paraconsistente. Certo? Ou seja, isso é o que eu chamo aqui de uma leitura ontológica da paraconsistência. E, nessa leitura ontológica da paraconsistência, a paraconsistência trata de verdade. Ela também trata de uma noção de verdade. Só que uma noção de verdade, diferente da clássica. Uma noção de verdade que aceita que existem contradições verdadeiras. e, nesse sentido, se você interpreta a paraconsistência do ponto de vista ontológico, a lógica paraconsistente e a lógica clássica são inconsideradas. Você não pode considerar. Você não pode. É uma lógica que diz que não pode ser o caso que há de uma maneira de ver, a outra gente diz que é. Não dá. É como você ter duas teorias diferentes sobre o mesmo objeto. Então, o que a gente viu? A leitura ontológica da lógica nutricionista, exemplificada pelo idealismo de Brauers, e a leitura ontológica da paraconsistência, representada pelo dialeteismo. Mas a gente tem uma leitura epistêmica da lógica nutricionista. O que é essa leitura epistêmica da lógica nutricionista? O que é a lógica nutricionista não é sobre verdade. Você pode manter uma noção de verdade clássica. Você pode manter uma noção de verdade realista, que diz que há de verdade ou não há de verdade. E dizer que a lógica nutricionista está tratando de outro assunto, que não é verdade, que não é prevelação de verdade. Bom, essa ideia, essa ideia, ela, por exemplo, ela aparece em Pomlogorov, na sugestão que a lógica nutricionista não trata, que a lógica nutricionista trata de soluções de problemas. Então, você tem um problema matemático, então, a lógica nutricionista trata da solução do problema. Eventualmente, o problema não tem solução. Tá. Não ter solução significa que você não soluciona nem há, nem não há, porque o não há seria a solução. Isso aparece no Height como condições de assertibilidade e aparece como provas na interpretação, provas construtivas na interpretação PHK. Bom, aqui deveria ter, aqui precisa ter um comentário sobre o Height. O que acontece com o Height? Lembra que o Height era o orientador do Broward, né? Então, lembra que eu falei que o Broward brincou com o Hilbert, que é outro matemático da época, que foi expulso da, não sei, editorial da revista, ficou deprimido e tal. Aí o Height, embora não dê, não publicou o texto naquela revista, ele publicou em outra, porque o cara brincou, publicou, blá, blá, blá. Nessa época, o Height, desculpa, nessa época, veja, o Height, o Hilbert que ligou para falar, o Height escreveu uma formalização da obra de profissionista em 1927. O Broward foi expulso da conselha editorial dessa revista em 1928. E o Height publicou, numa outra revista, em 1929, o texto que seria publicado na revista que o Broward faz curso. E nessa publicação do Height, ele escreveu o seguinte, que a lógica profissionista é interessante, deveria ser interessante, mesmo para os classicistas, mesmo para os clássicos, mesmo para os matemáticos que adotavam a lógica clássica. Por quê? Porque a lógica profissionista, mesmo para esses matemáticos, ela tinha o interesse de ver o que pode ser provado na matemática sem a pressuposição que há existe ou não há existe. Ou seja, o Height apresentou uma posição conciliadora. Jamais saberemos se isso teve razões políticas ou não teve, se foi uma tentativa de tornar o ambiente um pouco mais razoável, ou se foi uma tentativa de autodeservação mesmo. Peraí, o cara acabou de ser expulso da revista, eu vou publicar. Abrindo a possibilidade, olha, isso aqui eu não estou brigando com vocês, estou querendo mostrar que isso aqui pode ser interessante para vocês também em matemáticos clássicos. Porque causa uma certa estranheza, mas o Height é um discípulo do Broward. Como é que o Height foi o primeiro a propor essa conciliação? Sim, mas foi o primeiro a propor essa visão que você consegue conciliar a lógica nutricionista com a clássica. Então, tem essa conjectura, tem essa motivação política por causa justamente do conflito entre o Broward e o Height. Bom, então, nessa visão sistêmica, que a lógica nutricionista não lida como verdade, mas sim uma disponibilidade de prova construtiva. E qual é a ideia? A ideia é a seguinte, se eu tenho uma prova construtiva de A e eu tenho uma prova construtiva de B, então eu tenho uma prova construtiva de A ou B e assim como diante. Supondo uma prova, supondo A e concluindo B, então eu tenho uma prova construtiva e concluindo B construtivamente, então eu tenho uma prova construtiva de se A, então B. Eu não estou falando de preservação de verdade. Suponha que você tem uma prova construtiva, o que é que você tem prova A. Só que você não pode supor para todo A que você tem uma prova construtiva de A ou B, de A ou B. É uma questão, uma situação que você não pode fazer, justamente por aquela jogada, que nem sempre você tem a prova construtiva, nem sempre você tem a sucessão do problema. Eu acho que teria que ter uma prova de A e uma prova de não A. ou uma prova de A ou uma prova de não A. Ah, tá. Basta ter uma prova só de 1 porque eu posso fazer a introdução. Exatamente. Você só pode fazer assim, você não pode concluir A ou B da premissa A ou não A. Você não pode pressupor. Não. Olha só. Como é que você pode provar o A ou B? Você pode provar o A ou B provando que isso daqui chega em uma contradição. Só que para provar que isso chega em uma contradição, você tem que provar que ambos, você tem que provar, você tem que provar não A e não B para você mostrar que isso é contraditório. Só que provando, ou seja, você prova não A, não B, aí se você se desiste igual ao B, aí aqui você tem uma contradição, e aqui você tem uma contradição, você tem não A ou B. Tá, mas o não A ou B... Sim. Exatamente. Não, desculpa, gente. Eu misturei. Não é provar o... Não é isso. Peraí, peraí, peraí. Não vou. Eu provei o não A ou B. Eu quero provar o A ou B. Então veja, se eu supuser na lógica intuicionista não A ou B e chegar a uma contradição, eu não posso fazer isso. Sim. Eu não posso fazer isso. Por quê? Isso é justamente o que eu não posso fazer intuicionisticamente. Tá? Então o que acontece? E eu não posso fazer isso também. Eu não posso pressupor o terceiro excluído. Então, por exemplo, de A, eu concluo A ou B. De não A, de alguma maneira, eu concluo B, eu concluo A ou B. Bom, mas eu não tenho, eu não posso fazer a prova por casos, porque eu não tenho A ou não A na lógica intuicionista. Então, como que eu introduzo uma disjunção? A única maneira de introduzir uma disjunção na lógica intuicionista é ou tendo uma prova de A ou tendo uma prova de B. E, claro, provar A ou provar o B. Ou se você tem uma prova de A ou se você tem uma prova de B. E, claro, isso se aplica ao terceiro excluído também. O terceiro excluído só vale se você ou tiver uma prova de A ou tiver uma prova de não A. Se você tiver uma prova de A. Exatamente. Mas nem uma nem outra. Nem provar ou desprovar. Exatamente. Eu rabiscuei aqui, não vai precisar de A. A implicação é você ter uma prova construtiva de B a partir da hipótese A. Exatamente. Você não é saco de hipótese, tem uma prova construtiva de B então você conclui A e clica de B. Então pode ser uma prova do tipo você assume A como hipótese, não B e D para B. Não. E D para não B, é D para uma competição. É, porque classicamente você supõe A e não B teve uma contradição, conclui A e clica de B. O dicionista não é de não. Você só pode concluir não a B. A e clica não a não. Bom, então veja, lógico que o dicionista não é sobre verdade, mas sim sobre um outro assunto. Bom, então, se você aceita isso, você pode perceber o seguinte, você pode interpretar, ter a seguinte leitura, uma prova não construtiva pode ser aceita como uma prova da verdade, mesmo que uma prova construtiva, mais informativa, não esteja disponível. Então você pode aceitar, você acha, então beleza, a lógica do dicionista não está falando de verdade, está falando de prova construtiva. Então você pode aceitar uma prova não construtiva, uma prova clássica, e falar, não, eu já provei que é verdadeiro, mas agora eu tenho que buscar mais para procurar uma prova construtiva. Bom, então o que a gente tem aqui? A noção de prova construtiva ela é mais forte que verdade. Por que a prova construtiva é mais forte que verdade? Porque a proposição pode ser verdadeira, você já tem uma prova clássica, mas você não tem a prova construtiva disponível. Então essa é a ideia de uma noção mais forte que verdade. Você pode já ter provado a verdade por meios clássicos, claro, isso supõe que você aceite a conciliar as duas lógicas, por isso é que eu chamo de visão epistêmica. Você pode aceitar a verdade, pode ter sido obtido por meio de uma prova clássica, mas a prova construtiva não está disponível. Bom, então o que acontece? Nessa perspectiva, a lógica intucionista e a lógica clássica falam sobre coisas diferentes. Na lógica clássica está falando sobre preservação de verdade. e a lógica intucionista está falando sobre preservação de uma outra propriedade, da disponibilidade de uma própria contrutiva, uma outra propriedade, não é a propriedade ser verdadeira. E se elas falam de coisas diferentes, uma coexistência pacífica é perfeitamente plausível. Você pode ter, as duas podem conviver pacificamente. A lógica intucionista olha só, lembra que eu falei que o Reich publicou em 1930? O Brauer foi expulso do Conselho Editorial pelo Hilbert em 1928. Olha só o que o Brauer escreveu em 1930. Aqui está o resultado importante do institucionista. A ideia de, a ideia é, a ideia que, que a existência de entidades matemáticas fora das nossas mentes não devem entrar nas provas. Entidades matemáticas fora das nossas mentes, ou seja, no mundo platônico de coisas, é que você pressupõe há verdadeiro ou não há é verdadeiro. Não, acredite. A ideia de que a existência de matemáticas, de entidades matemáticas fora das mentes não devem entrar. Aí, o que ele fala? Veja, esse é o ponto. Eu acredito que mesmo os realistas, ainda que eles continuem a acreditar na existência transcendente de entidades matemáticas, devem reconhecer a importância da questão de saber como a matemática pode ser construída sem o uso dessa ideia. Quer dizer, uma posição claramente considerada. Mesmo que o realista, mesmo que o realista, é interessante o que eu estou fazendo. Vocês não precisam ligar comigo, porque eu penso diferente em vocês. E mais tarde, 26 anos mais tarde, ele escreve que o problema de Brauers consistiu, consistia na investigação de construções matemáticas mentais enquanto tais, sem referência a questões acerca da natureza dos objetos construídos, tais como se esses objetos existem independentemente do nosso conhecimento deles. Quer dizer, em 1930 e novamente em 1956, ele assumiu uma posição conciliadora em relação à lógica institucionista e à lógica fácil. isso mesmo, porque eu apresentei a leitura epistêmica da lógica institucionista que permite uma coexistência pacífica, são as citações do Brauers. Ah, sim, isso é interessante também. E elas são efetivamente conciliadas. O Pratis é um cara que sempre trabalhou, usualmente trabalhava com lógica institucionista, com coisas relativas à lógica constitutiva e tal. Em 2015, ele apresentou um sistema canônico, um sistema ecumênico, ele chamou de sistema ecumênico, o nome de sistema ecumênico não aparece aqui, mas o Luiz Carlos, o Luiz Carlos continuou insistindo, trabalhando nisso, isso foi publicado pelo Pratis no Festestift do Luiz Carlos. O Luiz Carlos pegou a ideia, trabalhou mais o Luiz Carlos, professor da PUC, ele deu continuidade a essa investigação desse sistema ecumênico e provou vários resultados. esse sistema ecumênico ecumênico é o seguinte, você tem simultaneamente conectivos clássicos e intuicionistas na mesma linguagem. Você tem um índice que diferencia o clássico e o intuicionista. Então, você tem uma junção com o índice C e uma junção com o índice I. A junção com o índice C, você pode, para provar a Ola B, você pode supor que não é uma não, a Ola B, está ganhando uma contradição. A disjunção intuicionista tem conectivos diferentes para cada disjunção. Aí, veja, então, as constantes lógicas clássicas intuicionistas podem ter uma coexistência pacífica em uma linguagem que contém ambos, porque as diferentes codificações atribuem diferentes significados a uma mochila. justamente a ideia. Uma preserva verdade e a outra preserva uma coisa diferente de verdade, a disponibilidade de uma prova positiva. E, a dissertação do Brauer foi em 1907. Em 2008 foi publicado um livro que é 100 anos do intuicionismo, 100 anos da dissertação do Brauer. Dessertação, quer dizer, tese de doutorado do Brauer. Que, o Dublitz, ele fala o seguinte, a característica mais relevante, mais interessante da atual situação do intuicionismo é que algum tipo de coexistência pacífica com o classicismo foi já, eventualmente, foi já obtido. Aí, os tempos onde a controvérsia estava muito importante, hoje, a brigas, conflitos, nervosos, um, outro, expulsos. Ela está se referindo aqui, claramente, com o controvérsio as vezes, ela está se referindo à briga do Brauer com o Hume. Esses tempos estão desaparecendo da memória coletiva. E, todo o projeto intuicionista, hoje em dia, tende a ser apenas considerado uma possibilidade possível em algum lugar em toda a lógica matemática e filosofia. Quer dizer, o ponto aqui é de uma coexistência pacífica com o classicismo. E essa coexistência pacífica tem a ver com a ideia que as codificações diferentes atribuem diferentes significados às aulas. as constantes lógicas. Mas, é depois de diferentes significados, por quê? Porque falam de coisas diferentes. Uma fala de preservação da verdade, outra fala de preservação de construtividade, de uma prova construtiva estar disponível. Bom, aí qual é o ponto? O ponto é aplicar. Aí está o meu ponto. Até agora eu falei sobre a lógica institucionista. Bom, isso já está aí, já aconteceu. E o que eu quero fazer é uma analogia ecológica paraconsistente? Que a lógica paraconsistente também admite uma leitura institucionista. Uma leitura que, segundo a qual a lógica paraconsistente não está falando de verdade, não está falando de preservação da verdade. É outra coisa que tem questão, segundo essa leitura. Então, contradições podem ser explicadas como evidência conflitante, mas não apenas como evidência conflitante, podem ser explicadas também como informação conflitante. evidência conflitante significa o seguinte, alguma informação com algum grau de justificação. Veja, se você tem, por exemplo, o exemplo que o Robson deu, dois reagnósticos diferentes, existe algum grau de justificação desses dois reagnósticos diferentes? Claro, vai estar errado, mas existe algum grau de justificação para isso? Uma justificação que não é, uma justificação conclusiva, mas existe. duas doenças e tem duas melhor oportunidade para morrer. Não, não, por exemplo, foi tem doença A e não tem doença A. Ah, tá, tem que ver se que foi, por exemplo, tem doença A e não tem a doença A e tem B, mas tem B, mas não tem A. Um foi A, o outro foi não A e B. Ou seja, tem uma justificação. e tem dois diagnósticos de doenças diferentes, mas que pode se conflitar. Não, sim, mas aí é uma análise casa a casa, casa a casa. O problema, o ponto é, não, você pode entender contradições como informações que você recebe com algum grau de justificação, evidências, com algum grau de evidência, mas não evidência conclusiva. Então, você resolve o apelo externo do reciclado escutado? É que você vai, quando você vai ao médico e ele fala assim, você está com o caso segura e fala que você está com o caso, você vai continuar se informando até jogar fora com os dois diagnósticos. Sim, exatamente. O que tem que fazer para jogar fora com os dois diagnósticos. Ninguém vai se satisfazer com o caso. Então, vamos comprar uma atenção ou não, vou ficar com essa juíza, um, um, uma, outro, tem que lançar e o povo, pode fazer. É que existem nuances aí, por exemplo, o caso do câncer, ele está em que está, ele tem aluno, ele tem aluno levando suspeitas e demandos em função dos diagnósticos aos tipos de tratamentos ou não há tratamento. Então, ainda que em alguns aspectos sejam parecidos, em outros podem ser relevantemente diferentes. diferentes. Não, sim, mas olha só, o ponto é o seguinte, veja, eu vou explicar você primeiro. Sim, claro, você, é como se você suspende esse juízo, mas o fato é o seguinte, você continua tendo um contexto argumentativo onde há contrações. Justamente, a ideia de uma lógica paraconsistente era motivada por isso, você tem uma noção que é mais fraca e verdade, você pode ter a propriedade onde você pode ter a informação da sua proposição, você pode ter evidência para a proposição, você pode ter um diagnóstico indício ou algo lá, mas aquilo é mais forte ou mais fraco que verdade, porque aquilo não é conclusivo. Por que mais fraco que verdade? Porque você pode ter informação contraditória, mas isso não implica, claro, que seja verdadeiro. Você pode ter informação para uma proposição que seja falsa. Por isso, até mais fraco que verdade. A ideia de você ter uma lógica paraconsistente é justamente você poder representar, não apenas representar, é uma ferramenta também, mas é você poder representar esse contexto argumentativo onde a contradição está lá e você tem que conviver com ela. Sem fazer aquelas referências que, basicamente, vão explodir o sistema. E como a lógica clássica, isso é muito claro no computador. Se você imagina que você tem um banco de dados contraditório. E se você tiver um banco de dados contraditório, e a lógica que está tratando desse banco de dados, você tem um banco de dados que é contraditório, e você tem um programa que responde baseado nesse banco de dados. Mas ele não responde apenas relatando o que está. Ele faz inferências. Ele faz inferências e computa o valor de proposições complexas. Então, ele vai computar, por exemplo, A implica, não A implica, B. Ele vai computar isso aqui, ele vai fazer inferências para tudo ali. a lógica desse computador não pode ser a clássica, senão, vai ser realizada. Quer dizer, sim, veja, existe um argumento pragmático que fala o seguinte, você não precisa de lógica não clássica nem. Você não precisa nem de paraconsistência, nem de nutricionismo. É simplesmente uma decisão pragmática. Você só precisa da lógica clássica. Você só precisa da lógica clássica, e o que você faz é pragmáticamente que se algum princípio você não quer usar, ou não pode usar, você não usa. Então, você só tem a lógica clássica. Isso é um argumento humorista, né? Fala um argumento dos defensores da lógica clássica, e diz o seguinte, não, só preciso da lógica clássica. Se eu tenho contradição, a única coisa que eu faço é não aplicar a explosão. Só isso. É uma lógica pragmática. Não vou atravar. Tá, eu vou atravar se eu botar a lógica clássica depois eu poderia, mas eu não vou a pessoa não tem essa nada mais o robô da maneira que você for o robô. Ele não tem esse negativo. Exatamente, mas peraí. Então, o argumento é o seguinte, você não precisa de nenhuma outra lógica. Você só precisa da lógica clássica. E, pragmaticamente, você não usa isso hoje em dia ou aqui ou aqui no outro. Então, você só precisa da lógica clássica. Mas se a lógica clássica é uma contradição, se o contexto argumentativo é uma contradição, você não usa a explosão. Se você quer a palavra construtiva, você não usa o terceiro escolhido. se você quer evitar o paradoxo de câmbio, você não usa o motos pônus. Mas você não reivitou o motos pônus em geral, você só não vai usar o motos pônus ali. Quer dizer, é uma decisão pragmática. Você só tem a lógica clássica. E, pragmaticamente, você decide de usar o que não usar. Esse argumento é... tem muita gente que usa. Eu não acho esse argumento bom pelo seguinte, tudo bem, mas se você quiser descrever o contexto argumentativo em que você não está usando explosão, não está usando o terceiro escolhido, não está usando o motos pônus ou qualquer outra coisa. Se você quiser descrever esse contexto argumentativo, você vai botar uma lógica lá que não é a próxima. E por que a gente não pode descrever esse contexto argumentativo? no caso de programar o computador, você precisa... Se você programar o computador para fazer esse discernimento de usar uma outra lógica se você tem a contradição, isso é justamente o ponto de usar uma outra lógica. Está usando uma outra lógica. Você se transferiu para o computador, para o programa de computador, essa decisão para mais uma decisão. Ah, isso é uma decisão pragmática. Sim, você tem que formalizar essa decisão pragmática se você quiser que uma máquina trabalhe, funcione da mesma maneira. A gente já tem máquina novas 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 novas? Ah, tem. Ah, esse bobozinho. Parece ainda mais fácil porque... Não, inteligente é qualquer... Eu não posso falar. Acho que não dá precisar mesmo uma máquina mais potente para voltar para programar se não voltar com os clientes para dar vontade. Ah, não, não percebi que é muita mudança porque não dá. Ah, não, não percebi que é tudo. Então, não se precisa uma máquina para estudar para um pouco. Não, não. Não. Bom, mas... Não, mas isso é uma coisa que chute. Sim, bom, mas então fica... Não dá parabéns. Então, a gente pode ler a lógica paraconsistente a partir dessa... disso que eu chamo de leitura epistêmica, né? O que que eu chamo de leitura epistêmica? que a lógica paraconsistente não está tratando de verdade ela não está falando sobre verdade ela não está falando sobre preservação de verdade ela está falando sobre a preservação de uma outra noção mais fraca que verdade uma outra noção mais fraca que verdade você estava comentando que algumas pessoas dizem inicialmente você disse que há alguns filósofos como Kant que entendem que a lógica apresenta leis, pensamentos e você de alguma maneira se posicionou contrariamente a isso sem precisar de um ponto de vista eu também vou nessa linha um problema bastante acontece o seguinte a minha pergunta é você é favorável ainda que entender a sua posição é instrumentalista com respeito a lógica e a minha pergunta inicial e se for instrumentalista você o instrumentalista não necessariamente se abdica da unidade daquele campo de estudo poderia estender para ser, por exemplo, intuicionista para tudo ou ainda que entendendo de maneira instrumental os aspectos inferenciais da coisa não pedelando, por exemplo, na estrutura da mente que correspondam à estrutura da mente o ponto é o meu ponto é então, a minha primeira pergunta a sua concepção é instrumental com respeito à natureza da lógica e se for você não acha um problema é esses que pensam nesse modo que querem resolver um problema e dizer assim se se deparar com isso você muda e resolve isso aqui você muda e resolve tendo em vista que a lógica ainda que você tenha uma perspectiva você tem uma perspectiva instrumental dela ela viabiliza aquilo em que você vai acreditar e uma mudança implica que algumas coisas você vai acreditar e outras não não sei se não, mas então a lógica é um instrumento beleza mas a lógica tem também existem questões filosóficas que dizem de pitológica filosóficas e conceituais a lógica não é apenas um instrumento a lógica é um instrumento também mas não apenas isso é importante a gente está tratando da lógica não com a vista de um instrumento a gente está desfetando os conceitos que levam à formulação desse ou daquele sistema formal e está justamente dizendo o que levou à formulação do sistema formal clássico tudo bem formalização da matemática blá 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 mas aquela decisão de condição necessária condição necessária não, condição suficiente então aquilo vai dar a lógica clássica o que poderia motivar a lógica para consistente? a gente está tratando dos problemas conceituais que dizem respeito a cada uma dessas formalizações quer dizer sim a lógica porque tem lógica em sentido amplo a lógica e tem diferentes sistemas formais então você tem a lógica clássica você tem uma lógica nutricionista tem mais uma versão você tem a versão estándar da lógica nutricionista você tem a lógica para consistente x, y, z agora o ponto é você motivar essas lógicas intuitivamente é você apresentar uma motivação intuitiva para essas diferentes abordagens do problema da consequência lógica bom, mas então eu não sei se a gente pode ir para a tua segunda parte não, eu acho que depois a gente pode conversar o meu ponto é mais ou menos o seguinte se nós vamos conversar sobre algum assunto de maneira um pouco mais séria não do que essa daqui que é bastante séria mas não de uma maneira certa quando eu tenho a conta discutir alguns problemas em filosofia da ciência sobre a teoria da confirmação e alguns paradoxos surgem como por exemplo os paradoxos da confirmação e você diz assim mas a gente pode dar conta desses paradoxos usando de lógica uma lógica relevante ok então você vai dar conta dos paradoxos mas vai manter essa lógica relevante ou só para dizer que dá conta dos paradoxos é esse esse é o meu a minha pergunta você pode ter uma perspectiva instrumental radical que apenas está voltado para a solução de problemas da função e entender que conhecer é saber lidar não importa ser o mundo que quer mas é saber lidar prever respeitar e controlar uma escada de coisas sem saber o que as coisas são e aí você mas me parece que mesmo para fazer isso você precisaria crer em alma já mudou tudo porque quando você fala crer em algo já mudou o contexto todo essas coisas elas tem que ser analisadas caso a caso tem um paradoxo diferente do outro uma circunstância diferente do outro só que eu conto um momento a crença justificação o que eu estou falando aqui é apenas o seguinte você imagina que você tem uma proposição uma proposição B e você tem uma justificativa para B que não é conclusiva e eventualmente você tem uma justificativa para B e uma para não B então você tem justificativa para não mas você tem um contexto e uma trajetória justificativa não conclusiva justificativa que pode estar errada mas quando você torna quando você vai pressionando o problema aí outras coisas acontecem outras outras variáveis entram então por exemplo eu não vejo como como responder de uma maneira geral o que você está falando mas depende não sei qual o paradoxo não, Zé eu estou fugindo dessa sua apresentação para eu querer saber de você qual é a sua visão acerca de lógica se você tensiona a fazer apenas estudos de lógica ou você tem uma lógica que você acha que ela seria ou a lógica está aí para ser usada e ajustada a circunstância era essa a minha pergunta parece que eu acho não foi? não sim eu vou fugindo então a gente pode conversar depois uma questão a gente pode falar a gente tem essa parada muito possível porque a gente também não tem a correria de muitas outras coisas não é possível tá é deixa eu ver eu vou chamar de pragmática essa coisa de tomar uma carga Tem duas perguntas. Uma é se você é pragmatista sobre a loja ou se você é um absolutista em relação às aulas. E aí a outra pergunta é que mesmo que o cara seja pragmatista, ele pode ser uma guista, sabe? Então, ele pode achar que só vale um modelo de lógica mesmo que ele seja um pragmatista. Ou ele pode achar que ele vai achar que ele não é que só vale, mas se ele busca unidade, ele busca trabalhar dentro daquele lugar. Eu queria saber mais ou menos a sua visão disso. A diferença entre o instrumentalismo pragmatista e a natureza é que o pragmatista implica um instrumentalismo, só que ele ainda pode ser um realista em certos aspectos. E o instrumentalista interina apenas com a confiabilidade do sistema, independente do mundo utilizando como ferramenta. Bom, se as posições são meio independentes, por exemplo, quem apresenta sempre, na verdade eu não sei onde ele tem isso escrito, ele apresenta uma conversa mais e mais longe comigo, mas eu já ouvi ele falar isso também em congresso e tal. Esse argumento pragmático, não, você só precisa da lógica clássica. Você tem a lógica clássica e isso não precisa mais nada. Isso é um monismo que também eu vejo um ingrediente pragmático aí. Quer dizer, eu acho que as coisas, você pode combinar as duas, você pode ter uma visão instrumentalista e ser monista. Como você pode ter uma visão instrumentalista e ser pluralista. Como você pode ser monista e ter uma visão metafísica da lógica. O que, aliás, acontece no Prist, o cara do Prist, a ideia dele é exatamente essa. Sobre o pluralismo, bom, o que eu acho? Eu acho que o pluralismo, o contexto argumentativo amplo que a gente vive, o que eu chamo de contexto argumentativo amplo? Teorias científicas diferentes, banco de dados que a gente conversa com a linguagem natural, blá, blá, blá. A gente lida, esses contextos, eles são multilógicos. O que significa? Você tem diferentes lógicas tratando, funcionando simultaneamente. Simultaneamente, quer dizer, em determinados contextos. A gente está trabalhando com a lógica clássica e tal, aí recebe informação que vai ter paralisação e logo depois recebe outra fonte de informação que não vai. A gente não conclui qualquer coisa. Então, aí a gente começa a falar de... é levantada uma pergunta e começa a falar de prova construtiva. Ou seja, a gente lida com diferentes lógicas, a gente divide os contextos. Entendeu? Eu acho que é muito promissora essa ideia de que você tem lógicas diferentes em diferentes contextos argumentativos. que eles, eventualmente, estão lá ao mesmo tempo, mas você trabalha de maneira diferente em cada um deles. E o que você, qual a sua posição, acerca do fato, do estado de coisas, de todas as discussões metatológicas se dão em loja da classe? Eu acho isso bastante razoável. Claro que isso tem muita gente que discorda, né? Mas eu acho que... O que me parece a mim do sublimonismo, de fato. Não, não dos direitos. Não, 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 não. Que vejo, olha só. O fato da metateoria ser clássica, que vejo. Se você... vamos voltar para a prova construtiva, tá? Voltar para... Vamos voltar para frente, ao invés de ir para trás. Voltar para a prova construtiva. Então, veja. Olha só. Nem precisava de lá, né? Entendeu? Olha só. Se eu pergunto assim... Você tem uma prova construtiva ou você não tem uma prova construtiva disponível? Pô, isso é clássico. Ou você tem a prova ou você não tem. A prova construtiva. Eu peço... Você tem uma prova construtiva disso na sua mão? Aí você fala... Tem. Ou então você fala... Eu não tenho. Isso é clássico. Ou você tem a prova construtiva ou você não tem. Você tem a prova construtiva de A? Você fala... Não. Aí eu pergunto. Você tem a prova construtiva de não A? Aí você fala... Não. Você não tem a prova construtiva de A e não tem a prova construtiva de não A. Mas veja bem. Ou você tem ou não tem a prova construtiva de A e ou você tem ou você não tem a prova construtiva de não A. É muito razoável ser clássico. É muito razoável. É. Que é razoável. Eu acho que... Eu não concordo com isso. A questão é que é tão razoável que parece que, ainda que você seja liberal em relação às outras lojas, parece que de alguma maneira parece ser um subsidiário ou... É a questão, não. É a questão, não. É a lógica clássica. É a lógica clássica. É a lógica clássica. Porque veja. Olha só. Quando você fala... Olha só. Quando você fala... Não. Eu concordo que seja um. Olha só. Eu acho... Eu concordo que a lógica clássica seja a lógica da metateoria. E veja. Vamos supor que, num contexto paracompleto, você diga isso daqui. Não. É melhor separar. É melhor separar e falar um de cada vez. Num contexto paracompleto, você diga isso aqui. A igual a zero. Não A igual a zero. No contexto paraconsistente, você diz o seguinte. A igual a um. Não A igual a um. O que eu estou representando aqui com um zero? Eu estou querendo dizer apenas que aquilo vale. Então, o que acontece aqui? Eu não tenho... Eu não tenho A. A não vale. A não apareceu. Eu também não tenho não A. Bom. Vamos interpretar isso como prova construtiva. Eu não tenho uma prova construtiva de A. Eu não tenho uma prova construtiva de não A. Eu posso refrasear isso da seguinte forma. É verdade que eu não tenho uma prova construtiva de A. E é verdade que eu não tenho uma prova construtiva de não A. Eu vou interpretar isso como informação. Informação disponível. Tá? É verdade que eu tenho informação de que A é o caso. E é verdade que eu tenho informação de que não A é o caso. Você pode refrasear essas coisas pensando em verdade. É muito razoável. E tem outra coisa. Isso é um resultado técnico que eu acho que ainda dá para ser explorado. É... Que é o seguinte. A lógica clássica... Vamos pensar na lógica proposicional clássica. A lógica proposicional clássica, ela é um limite em que nada pode ser acrescentado. Qualquer esquema que for acreditado, você pode acrescentar proposições. Exiomas não lógicos. Mas você não pode acrescentar nenhum esquema na lógica clássica. Qualquer coisa que você acrescente na lógica clássica como um esquema, vivializa. Qual é o seu resultado? Qual é o seu resultado, Alessandro? Eu acho que sim. Bom... Beleza. Então... Ah, isso está no ruim, entendeu? Que é o... Claro. É um dos... Do... Dos... Do... 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 Então... É... A lógica clássica é tipo um limite, né? Você não pode acrescentar nada. É... E... Eu acho... A lógica clássica como teoria da preservação da verdade, me parece... Perfeita. Claro, desde que você não tem uma noção de verdade de a Goetheista, né? Claro... a lógica clássica como preservação da verdade é uma teoria eu sou um completo adepto da lógica clássica enquanto uma teoria de preservação da verdade mas é bom, então é razoável, eu acho bastante razoável considerar que a meta-teoria seja clássica mas não é necessário cara, não é necessário eu já vi artigo onde a meta-teoria não é clássica por exemplo, sobre o que? o cara fez uma semântica com a lógica do sonista com a meta-teoria do sonista é, aí por exemplo possivelmente a função não era definida o problema é que bem, e a meta-meta-teoria? ou seja, na meta-meta-teoria provavelmente era clássica tem um livro muito bom do Ian Buffett que é sobre uma defesa da lógica clássica basicamente basicamente ele defende isso porque a meta-teoria tem que ser clássica claro não, não tem um livro muito certo não, não tem um livro muito certo bom, mas então mas então, gente qual era o ponto que eu tinha falado para a gente trabalhar na volta? era pensar tanto a paracompletude quanto a paraconsistência do ponto de vista ontológico e do ponto de vista distêmico então a paracompletude a lógica intucionista é uma lógica paracompleta então a paracompletude pensada do ponto de vista ontológico é o idealismo, um exemplo o idealismo de Brau e a paracompletude pensada do ponto de vista epistêmico é essa ideia de que a lógica intucionista e a clássica podem conviver pacificamente falando de coisas diferentes e um raciocínio análogo se aplica à lógica paraconsistente você tem a leitura otológica e você tem a leitura epistêmica e na leitura epistêmica o que vai acontecer? uma coexistência pacífica entre a lógica paraconsistente e a lógica clássica é perfeitamente possível porque elas falam de coisas diferentes que horas são, Alessandro? 4 horas e todo tá acaba 5, né? tem que fechar 5 mesmo não, mas é porque eles estão às vezes têm muitos seus compromissos é, claro, imagina bom, então no próximo encontro então eu vou concentrar mais em lógica paraconsistente o que eu fiz hoje? eu fiz o panorama geral para localizar a discussão como lógica paraconsistente para situar a discussão sobre lógica paraconsistente dentro desse panorama geral de lógicas não clássicas lógicas não clássicas que modificam a negação clássica né? para então, com esse panorama geral é bem mais legal a gente entrar é bem mais fácil a gente entrar na discussão sobre lógica paraconsistente mas então esse finalzinho eu vou mencionar para uma lógica esse é um assunto muito, eu acho, muito interessante que é o seguinte em 1977 um cara chamado Belva a lógica já existia a lógica tinha aparecido em 63 ou talvez até antes a lógica existia aquela chamada first green tailoring acarretamento vai ser traduzido como acarretamento em primeiro grau a lógica first green tailoring abriguada por FDE que o Belva propôs uma semântica de quatro valores uma semântica de quatro valores é que você tem verdadeiro falso melhor botar em inglês para manter o que ele verdadeiro falso ambos both e nenhum não ele propôs uma lógica de quatro para o outro e ele isso foi em 1977 tá e claro essa lógica foi muito estudada sempre uma lógica muito interessante toda semântica ela tem várias ela é estaticamente interessante tudo dela se espelha no outro a ideia é que você tem duas noções primitivas tem duas noções primitivas por exemplo na lógica clássica a gente consegue definir verdade por falsidade e vice-versa lá não lá a informação negativa é independente da informação positiva então o que significa isso? se você tem a informação A você pode ter o A e pode ter o não A eles são independentes você pode ter o P e pode ter o não P assim como você pode acontecer se você não ter o P e não ter o não P nesse caso o P recebe N nesse caso o P recebe N N N e nesse caso o P recebe O tá e claro pode acontecer de você ter apenas P nesse caso o P recebe true verdadeiro e pode ser o caso de você ter apenas o não P nessa circunstância o P recebe falso então o P recebe falso o P recebe true quando você tem apenas o P o P recebe falso quando você tem apenas o não P o P recebe false quando você tem P e não P e o P recebe não quando você não tem em ambos os dois quatro valores beleza aí ele faz a lógica aí ele faz a lógica aí as referências semânticas e tal mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é para os aspectos técnicos até eu vou mostrar essa lógica no próximo encontro o que eu quero falar aqui é o seguinte como que ele interpreta isso qual é a interpretação que ele propôs em 77 em 77 para esses valores aqui tá ele diz não o P true não é o true que a gente usa na lógica usual dos valores como o golf também não significa que é o golf é verdadeiro e é falso não não é isso a ideia é a computer has been told a computer has been told true a computer has been told false contaram com o computador ou seja inseriram no computador aquela informação não significa que é verdadeiro ele fala independentemente do que a computer the computer has been told independentemente do que colocaram no computador essas sentenças ou proposições elas tem como uma verdade elas são verdadeiras ou falsas independentemente do que contaram no computador independente do que inseriram no computador e vejam essa ideia a computer has been told né isso é uma noção mais fraca que verdade no sentido que você pode ter uma proposição você pode ter que é verdadeiro 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 é verdadeiro de fato né mas o computador has been told não deixa eu mudar aqui não p é verdadeiro 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 de fato mas o computador mas contaram com o computador que p é verdadeiro e o mundo p é falso então no computador o p vai receber apenas o valor true mas no mundo real na verdade o não p é verdadeiro verdadeiro ontologicamente verdadeiro então para o ponto o computador pode receber uma informação que independentemente da informação que o computador recebe né é a proposição pode ter um valor independente disso de fato ele até comenta aí a gente podia fazer uma lógica de 16 valores né não não de 8 valores por que os 8 valores a gente tem esses 4 valores e cada um a gente junta o verdadeiro o falso mas isso não tem intimidade mas o ponto não é o que que do ponto de vista técnico faria com acrescentando dois valores desse aqui o ponto é o seguinte ele trabalha com esses valores mas isso não significa que a proposição é definitivamente verdadeira ou definitivamente falsa é o computador que recebeu essa informação o computador recebeu informação para a verdadeira ou recebeu que é falsa tá bom e ele fez esses trabalhos junto com outro cara um cara chamado Dan Michael Dan na verdade o Belner foi o orientador do Dan e o Dan tem um texto recente de 2008 eu acho um texto recente que é um texto muito interessante que ele fala sobre informação bom tem uma dezena não sei se uma dezena mas tem inúmeras teorias da informação né o que que é informação várias teorias para isso medidas de informação e tal mas o Dan propõe nesse artigo e pensando no Belner em 1977 né o Dan também tem trabalho sobre isso o Dan propôs uma um método de tabuas para essa lógica essa lógica FDE em 76 e o Belner propôs essa semântica de quatro valores em 77 na verdade essa lógica é referida atualmente como lógica de Belner e Dan a lógica recebeu o nome dos dois bom os dois trabalharam igualmente mas esse texto recente do Dan ele fala o seguinte como é que a gente pode caracterizar a informação como é que a gente pode ter um ponto de partida para caracterizar a informação aí pega o seguinte imagina a concepção platônica de conhecimento o que que você tem na concepção o que que é a definição de conhecimento a definição platônica de conhecimento crença verdadeira justificada o que que você obtém quando você elimina crença elimina verdade e elimina a justificação e além disso já foi tirado mas para deixar mais claro tira qualquer elemento subjetivo que possa estar presente você tira a crença verdade e justificação o que sobra é um mero conteúdo proporcional é até um conteúdo proporcional que bom conteúdo proporcional contextualizado é um conteúdo proporcional no mundo platônico com os pensamentos freguianos mas é um conteúdo proporcional contextualizado ele fala isso é uma noção mais básica de informação e é a noção de informação que a gente lida hoje em dia que a gente lida por exemplo onde que essa noção de informação aparece bom um banco de dados estruturado um banco de dados que se tudo funcionar como é previsto ele não vai aceitar contradições você não pode você não vai conseguir introduzir uma informação contraditória nele um banco de dados não estruturado é justamente um banco de dados que não tem essa não tem esse recurso não tem essa não é impossível você inserir informações contraditórias elas podem vir de diferentes fontes como é que a gente chama isso é um banco de dados não estruturado e os exemplos que eu dando justamente mostram que essa ideia de um banco de dados não estruturado qual é o melhor exemplo de um banco de dados não estruturado é a internet onde a gente encontra qualquer informação a gente não encontra qualquer informação a gente pode encontrar as coisas mais descabidas o que a gente encontra na internet a gente encontra conteúdos proposicionais que não tem justificação ou que tem alguma justificação ou que são falsos que são verdadeiros o fato de estar lá não significa que alguém acredita pode ser que alguém acredite pode ser que não a gente desvincula tem uma desvinculação porque normalmente a gente relaciona as noções de verdade crença e justificação não que a gente está sempre pensando não conhecimento então a gente quer juntar essas três coisas para ter conhecimento mas um banco de dados não estruturado a gente não precisa ter esse banco de dados não estruturado em situações da vida real a gente tem esses três conceitos completamente descolados no grupo tem coisas que tem justificativa que não são falsos mas tem uma justificativa que é falsa que a própria pessoa que afirma não acredita mas eventualmente uma outra vai perguntar você tem a crença mas não tem a verdade isso tudo se mistura aí a pergunta é e uma lógica para lidar com isso? uma lógica para lidar com isso? uma lógica para ser a lógica subjacente desse tipo de contexto argumentativo essa é uma lógica para consistente e não apenas para consistente para completa também porque pode acontecer de você não ter nada de você não ter informação alguma a ser pg.a como é que você vai representar essa circunstância de nenhuma informação a ser pg.a o a recebe zero não mais recebe zero ou na lógica de quatro valores com o valor não nenhum dos dois não tem nenhuma informação da p e nenhuma informação de uma bom então é isso gente então aí no próximo ponto já posso a gente já pode entrar direto algumas coisas vão ser repetidas mas não muito porque aí eu vou entrar direto no argumento pela paraconsistência mas a gente já viu o contexto a gente já contextualizou a paraconsistência nessa visão antológica e tal tá ok? Obrigado então a gente já viu aочка assim não muito Obrigada.